O seu companheiro de equipe levou uma daqueles, mandando pra casa. Onde que ele tava? Eu vou matar a estrada puta. Eu tô ele. Matar a estrada puta. Matar a estrada puta. Acho que é ele caindo aqui, ó. Acho que é ele aqui, a lenda. A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição. Ele tá aqui, eu tô indo no prédio, ó. Indo por aqui. Fim em cima, fim em cima. Filha da puta. Nele não, é o que viado. Line next no momento. Será que é ele mesmo? Ele que matou eu aqui agora. Ele tá streamando, pô. Ele tá streamando. Esse é o kulak. Sobreviva e você vai poder remobilizar. É ele mesmo, véi. Ele tá com a MP7, é ele mesmo, ó. Tá a moça dele matando eu, ó. A luta começou. Se prepara, você é o próximo. É ele mesmo, Edu. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mostra ele matando eu aqui, ó. Olha lá, ó. Cara, é ele mesmo, véi. Olha ele matando eu, filho da puta, ó. Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Cara, acho que tem como voltar essa porra, véi. Ele zondeu o palitinho. Desgraçado, véi. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Vou dirigir. Armar um explosivo. Achei um posto de socorro. Eu vou dirigir. Eu dirijo. Ali, tô vendo o dispositivo. Chegadinho ali, após é, peraí. Tá certo, gente. É. Tá certo, gente. É, eu vei. Estou noasião. Tchau. 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 É. E aí. O que é o que é o que é o que é o que é? oi é porque não é que eu olhei ele é que foi mostrar ele matando eu ele tava por aí velho e ele cobre ele ainda falou sobre o paletim oi 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 não ele pulou paraquedas a segunda casa aqui ó aí que eu vi que era ele por causa da roupinha dele que tá usando uma na roupa daquela menina agora, né, daquela criança com o capacete, aí eu vi que ele subiu lá pra cima, aí na hora que eu vi que ele tava atrás, ah, não deu nem tempo de virar, desceu no gás, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, vai morrer, vai morrer, o time dele, já tá morto o time dele, já, o time dele tá morto, tá vivo, não, puta velho, rasgou, deve ser ele, seu da puta, ó, é ele É ele mesmo, é ele, filha da puta, velho, caraca, ele rushou que nem louco agora, hein, velho, aí ele, ó, veículo marcado Ave Maria, esse morfético, cara, foi da puta, matou dois já, velho, eu que dirijo Oi, ele vai rushar no cara, ó, ele nem sabe o capô do paraquedas Seguindo Eu que dirijo Vamos puxar aí, vamos puxar o cabelo Cara Vamos puxar aí Seguindo por aqui Ó somethin É Seguindo por aqui Seguindo por aqui Seguindo por aqui Obrigado.